Agora a Vera Ela sofria Mas quando ela tocava Em Jesus de Nazaré De todo aquele mal Foi curada E hoje eu quero lhe dizer Que o milagre em sua vida A que acontece Toque agora Em Jesus de Nazaré Que hoje o milagre Vai acontecer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer A Bíblia conta a história De uma mulher Que há doze anos Com uma enfermidade Ela sofria Mas quando ela tocava Em Jesus de Nazaré De todo aquele mal Foi curada Foi curada E hoje eu quero lhe dizer Que o milagre hoje vai acontecer Que o milagre em sua vida A que acontece Toque agora Em Jesus de Nazaré Que o milagre em sua vida Que hoje o milagre O milagre vai acontecer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer E toque 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 na orla Do Mestre E toque 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 na orla Do Mestre O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer O milagre hoje vai acontecer E você vai ver A unção descer A um descer A um dos Gostpartil A um dos Diver A um dos